Boa tarde, esta divisão está no Iarim da País Rachona e estamos mais uma vez aqui para mais uma entrevista com um dos nossos músicos, e desta vez é o Yangji. Olá, tudo bem? Sim, bem, e você? Aqui também. Qual é o nome do Yangji, o nome oficial? O nome oficial, é complicado dizer, nem poucas vezes eu tenho dito isso, mas vou ter que dizer Leonardo, Leo, Leo, Leo. Ok, e o nome Yangji, como é que é a origina? De onde foi? Yangji surge já faz muito tempo, lá para os anos 2003, quando eu comecei a repartir, só para ver, já faz muito tempo, muita bagagem. Na altura, portávamos uma nem música, não estamos ligando, não estamos ligando. Nesse tempo, ser artista era de gangsta mesmo, não, com o tempo foi ficando Yangji. Eu fui viajar mais lá para os anos 2003. Qual é o tempo exato de carreira do Yangji? Tempo? Eu não sou boa matemática, só fazer as contas. Desde o ano 2003 até cá. Ok, desde 2003 que Yangji já está na música. Como e quando começou a carreira musical? Bem, quando, dizia eu, desde 2003, não é? Exatamente. Como, é assim, na altura, eu vim de um bairro, um bairro onde desde os anos lá, 2002 e tal, 2001, tinha uma nem foco, tipo aqui no gueto, está a ver? Exatamente. Os jovens que lá viviam, eram meninos criativos e o bairro era muito conhecido, está a ver? Tipo, já, tinha uma identidade, então, ah, mas eles não cantavam, está a ver? Exatamente. Faziam outras cenas, tipo, eles tinham imagem, então eu fui criando a minha própria imagem, não naquilo que eles faziam. Eu apreciei a carreira artística e pronto, tinha colegas também, colegas da turma, neste caso, em 2003, eu fazia a 8ª classe, me lembro. Não, tinha colegas da turma que também percebam a cena, pronto, já, fui praticando com time, time, mas lá desde 2003 mesmo. Foi assim que a trajetória começou, pronto, o tempo passou, aperfeiçoei um pouco mais e já, até hoje. Qual foi até agora o momento marcante e o momento menos marcante na sua cadena musical? O momento marcante, ah, o momento marcante, bem, o mais, tipo, o momento mais, mais, eu acho que foi o momento, foi num dos anos que eu participei de um festival aí, foi festival nacional de jovens criadores, por sinal, eu representava Nhamban, ah, isso em 2015, 2015, ah, eu representava Nhamban e não concernava a música ligeira. E pronto, ah, eu fiquei apurado para a fase Bienal, que era uma cena tipo internacional dos TPLPs, lá tinha Moçambique, Cabo Verde, Angola, Portugal. Então, ah, foi uma cena mesmo top, foi um dos momentos mais virtudes da minha carreira. Hum, até agora, quantos singles e quantos álbuns do Yanji? Bem, eu não estaria aqui a mentir na tua entrevista, né? Uhum. Nenhum single, nenhum áudio, mas, aliás, nenhum álbum, mas, muita música. Muita música. E qual é o estilo exato do Yanji? Rap rap. Rap rap. Rap rap. Rap rap. Rap rap. Yeah. Quantos vídeos lançados até agora? Quantos? Uhum. Bem, deixa aí para ver as matemáticas. Em 2007, lancei no número de vídeo. Em 2010. Uhum. Quatro. Estou a falar de vídeos profissionais, neste caso. Uhum. Mas, eu tenho gravado, tipo, cenas só para manter a imagem cá no gueto, cá nas minhas ruas e tal. Mas, falo de vídeos mais profissionais, são quatro. Falando em vídeo, nós sabemos que o Yanji esteve a gravar o vídeo do gueto à cidade. Como é que foi gravar o vídeo? Uhum. Foi um maneiro trabalhoso. Só que, é assim, eu tenho dito muitos, né? Uhum. É preciso de um investimento. Não há lucro sem investimento, tá já viu? Exato. Então, foi muito trabalhoso, foi muito investimento. Mas, eu acredito que também o investimento vai justificar o retorno, tá já viu? Uhum. E, 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 foi um maneiro cool, foi um maneiro cool. Desde já agradecer a todos que estiveram por detrás da, da, da gravação, não é? Ah, Pesca Studios esteve a fazer os making-off's. Rebentes, Punibizu, Transporte, todas as meninas, todos os negras que estiveram lá na gravação. One love. Só por curiosidade, quando é que nós vamos ter o lançamento do vídeo? Lançamento do vídeo? Bem, eu, pra falar a verdade, tinha a ideia de lançar o vídeo cá no gueto, hoje. Hoje é aniversário da minha filha, ela faz três anos, então, eu... Uau! Temos bolo! Tinha a ideia de fazer o lançamento do meu vídeo hoje, mas pronto. O vídeo ainda não está disponível, ainda não está acabado, então, é puxado. Eu não posso aqui adiantar datas de lançamento, mas eu acredito que, em junho, o vídeo, muito antes do dia 20, já estará a passar o teaser em quase todos os canais, e eu acho que lá para o final do mês o vídeo vai sair. Que música já te marcou na tua carreira música? Música? Exato. Ah, iau. Música. Deixar pensar, porque eu, quando gravo música, lá em cita o feedback, é aquilo que ele não é cita, mas deixa pensar. Deixar pensar. Bem... Eu acho que a música, que eu fiz com a chichel, com a chichel de sida, a música foi... Deixar, 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 deixar. Ok... Mas também tenho um som que eu me lembro que quando estive no festival, a minha atuação foi presenciada pela vice-ministra de desporto, Ana Flavia, não é? Sim. E ela depois procurou-me para explicar qual era a essência do vídeo, qual era a essência da música, então eu acho que também foi uma das músicas que mais marcou, está-se a ver? Não, tenho essas duas músicas como dois focos, tenho essas duas músicas como dois focos. Com que produtor musical trabalhas agora, normalmente?